Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos. Ontem eu passei por uma situação assim que... Oi! Tô indo. Enfim, eu queria que fosse um pesadelo, mas não é. Oi, Alô! Ué? Você tá no quarto da Yas? Eu tava me dando as coisas aqui. Não sei o que tinha pra você. Para a Bruna. Fui embora pra encontrar a minha mãe. Desculpa ter fugido, mas eu preciso conhecer melhor. E vou embora com ela. Obrigado por tudo, Bruno. Te amo. Assinado Yasmin. Como assim, Alô? Quando você encontrou isso? Foi agora? Foi agora que eu te encontrei aqui. Agora? Agora. Meu Deus, e no diarinho dela? Tem alguma coisa? Eu acho que não. Não. Dá uma olhada. Procura ela pela casa, então, Alô. Yasmin. 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 Yasmin, vê no quarto. Deixa eu ver no quarto, Gabriel. Yasmin. Não, a sacada tá até aberta. Oh, meu Deus. Será que ela fugiu por aqui? Não, tá tudo molhado. Oh, meu Deus, não. Deixa eu fechar aqui. Vamos procurar ela lá embaixo, Alô. Vamos procurar essa menina. Yasmin. Aqui não tá, né? Você olhou nesse quarto. Yasmin. Yasmin. Ué? E a bolsa rosa dela? A maior. Não tava no quarto. Não tava? Ai, meu Deus. Vamos descer. Vamos descer pra ver. Yasmin. Yasmin. Ó, eu tô aqui no... Olha essa chave que tá na cozinha. Olha essa chave que tá na cozinha. Vamos ver. Meu Deus, eu tenho que achar ela. Yasmin. Manda aqui na sala. Yasmin. Oi. A chave tava no alto, mas eu não tenho que cortar o nome. Mas você acha que ela saiu? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Vamos ver. A cor aqui tá encostada. Essa tá encostada. A gente sempre deixa, né, Elô? Ela não tá aberta. Meu Deus. Meu Deus, tá aberta. Será que ela saiu? Mas tá chovendo, meu Deus do céu. Olha o vento. Olha como que tá. Isso é um perigo. Ela pode se machucar. Ela vai ficar doente aí na rua. A gente tem que achar ela. Vamos, Elô. Vamos. Vamos. Eu não sei. Vamos dar uma volta de carro no bairro pra ver se a gente ia achar ela. Não é? Vamos. Vamos. Elô, vamos procurar ela pelo bairro primeiro, né? Eu não sei onde procurar. Ah, eu tô desesperada. Pior que eu também não sei. Vamos pedir aqui pra essa... Pergunta. Moço, com licença. O senhor, por acaso, não viu uma criança, uma menininha de rosa, de mais ou menos uns 10 anos, passando aqui? Eu até vi ela passando por aqui, né? O senhor viu? Inclusive, eu perguntei pra ela onde ela ia. Ela falou pra mim que é na pracinha. Aí não trabalha nada. Ô, meu Deus. Obrigada, viu, moço? Obrigada. Eu vou procurar. Se o senhor vê ela na rua, manda ela voltar pra casa, que ela fugiu de casa, essa danada. Se eu quiser cozinhar, eu te ligo. Obrigada. Obrigada mesmo. Ô, meu Deus. Era só o que me faltava nessa chuva, ela ia na pracinha. E o senhor, meu Deus do céu, na praça. Ela vai ficar doente, Elô. Vai, olha o tempo feio que tá. Tá vendo? Ai, eu fico tão nervosa. É melhor você começar a ligar nos hospitais, ligar na delegacia, porque vai que alguém rouba essa menina, faz alguma coisa com ela. Será que ela foi pro rumo do lago? Vamos tentar achar. Pode ser, eu não sei, mas o lago é tão grande. Vamos tentar achar. Ah, lembra aquele dia que ela tava brincando no parquinho com as meninas do orfanato? Sim. Que a Vandinha até apareceu. Elas estavam nesses parques por aqui. Onde? Como é que foi esse chacho a elas? Yasmin! Bom, meu Deus, vamos caçar por essas rumas, né, Elô? Que desespero. Como que ela faz isso comigo? Como que ela fugiu de casa pra encontrar essa mãe dela? Gente, eu nem sei. Foi tudo influência dessa mulher. Foi tudo depois que ela apareceu. O que que a gente faz, Elô? O que que a gente faz? Eu não sei. Pior que eu não sei mesmo. Vamos procurar. É o jeito que a gente tenta procurar ela, né? Sim. Olha, mas aqui no lago ela não tá. Não, né? Eu acho que não. Vamos tentar dar mais uma volta no bairro. Sim. Porque ela não sabe ir tão longe. Ela sempre tá aqui com a gente. Quando eu saio caminhar com ela, é só por aqui em volta do Gabó. Vamos procurar pelo bairro. Vai que ela tá em algum bairro por aqui, uma rua perdida, né? Não, é. Vamos tentar achar. Ai, meu Deus. A gente não cansa de procurar pelas ruas do bairro e nada dela. Não tem ninguém na rua, Elô, com essa chuva. Olha aí. Então, né, com essa chuva. Mas, Bruna, eu tive uma ideia. Ah, fala. O Gabriel, ele tem o computador. Tem. Ele tem o aparelho de todo mundo pra rastrear, não tem? Os celulares pelos telefones. Tem. Por que a gente não procurou no computador deles? Nossa, é verdade, Elô. A gente pode puxar a localização dela, né? Sim. Então, vamos. Vamos pra casa. Vamos pra casa agora. Vamos aproveitar que a gente tá perto. A gente tá até passando pela rua de casa, ó. Vamos entrar. Vamos. Vamos entrar correndo. Vamos agora. A gente tem que achar essa menina. Sim. Abre, Elô. Vamos rápido, então, pra ver se dá certo isso. É. Vai que funciona. O Gabriel tem o celular de todo mundo mesmo. É, isso é. Vamos lá. Vamos. Eu não sou muito boa com essas coisas. Você sabe, puxado? Então, vamos. Vamos rápido, Elô. Vamos rápido, porque tá tendo um vendaval como eu nunca vi em Londrina. Isso é muito perigoso. Sim. Vamos. Sala do computador agora. Vai. Mexe pra mim, você que sabe. Tenta rastrear ela. Fulsa. Fulsa, Elô, que eu sou péssima nessas coisas. Sem o Gabriel aqui. Achou? Aham. Você conseguiu puxar? Consegui. Vou te mandar pro WhatsApp. Tá, então pega a localização do celular dela e manda pra mim, tá bom? Ela tá muito longe? Não. Então vamos. Vamos atrás dela. Vamos. Vamos enquanto dá tempo. Vamos embora. Ai, meu Deus. E vai tentando ligar pro Gabriel, tá, Elô? Vai tentando. Vamos de novo. Eu vou achar essa menina. Elô, você tem certeza que é pra cá? Eu acho que sim, ó. Tava marcando essa padaria? Aham. Ai, meu Deus. Sim. Pelo menos ela se escondeu da chuva. Ela é esperta, danada. Pelo menos isso. Vamos descer. Tomara que seja realmente ela. Vem com isso. Aqui, ó. Meu Deus. Não é a moça do mercado? Não é aquela moça do mercado? É. É a mãe dela, não é? É a mãe dela. Meu Deus. Ela veio encontrar a mãe, então. Vamos espiar. Vem. Vem comigo. Olha, como é conhecer uma cidade nova, alguma coisa assim. Eu queria muito morar com você. Filho, eu fiquei muito feliz que você me procurou. De verdade. Era meu sonho ter você junto com ele. Você tá vendo, né? Eu quero muito te levar comigo, pra morar lá fora. Viver uma vida comigo. Eu senti muito sua falta. Eu tô muito feliz que a gente tá tendo essa conversa agora. Eu vou querer ir embora, Elô. Eu também tô muito feliz. O que dá a gente no dia alguma coisa pra comer? Vamos pedir assim. Pedi você, Elô. Tá bom, Elô. Ah, não sei. Tem um look que tem. Tem um shake, tem um shake. Tem um cotinho, um misto. Ah, eu acho que tem. Pode ter visto, pode ter o que você quiser. Tá bom. Mas o que eu mais gostaria mesmo é ir morar junto com você. Eu já tô com as minhas coisas. O que tá a gente agora? Agora? É. É, esse momento que eu vou receber a minha liação, eu já volto. Tá bom. Onde é que ela vai? Onde é que ela vai? Vai lá ver. Vai, vai, vai. Ela viu a gente. Ela viu a gente. Ai, meu Deus. Ela largou a Yasmin. Yasmin, segura ela. Segura ela. Yasmin. 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 Não, não adianta você fazer isso, Yasmin. Não, não. Ai. Eu sei, meu bem. Mas ela foi embora. Eu escutei a sua conversa. Se ela foi embora, você tem que deixar ela ir. Você tem que dar o tempo dela. Ela não tá preparada pra ir embora com você, tá bom? Não fica triste. Não fica triste, tá bom? A gente vai voltar pra casa. A gente vai voltar pra casa. Se ela realmente quiser ficar com você, Yasmin, ela vai te procurar. Ela vai te procurar. Às vezes você assustou ela, tá bom? Não fica assim. Não fica triste, tá bom? Tá. Vamos voltar pra casa, tá bom? E nunca mais fuja. Se você quiser ver sua mãe, a gente liga pra ela, a gente marca dela ir lá em casa. Mas não faz mais isso. Você quase me matou do coração fugindo. Tá bom? Eu não vou te proibir de ver ela, tá bom? Se ela realmente for sua mãe de verdade e ela quiser ver você, eu vou deixá-la. Mas eu não vou te proibir de ver você. Eu não vou te proibir de ver você. Você consegue ver você quem é ela. Você não vai achar. Obrigado.